Música Seja muito bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje dou-lhe a conhecer a tecnologia robótica desenvolvida pelo Inesctec para extrair minério debaixo de água. É o contributo do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores no Consórcio Europeu de Matérias-Primas, onde o Instituto é o único representante português. Recebemos em estúdio José Manuel Mendonça, diretor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, que é por enquanto o único centro de investigação do país a integrar o Consórcio Europeu de Matérias-Primas. Muito bem-vindos, doutora José Manuel Mendonça, ao Mentes que Brilham. Começo por lhe perguntar qual é o papel específico do Inesctec neste consórcio europeu, tendo em conta que estão, no fundo, dedicados a esta extração e exploração de minérios debaixo de água. Muito bem. O nosso papel é a utilização de tecnologia robótica, na qual temos ganho experiência desde há largos anos, robótica subaquática, na mineração, quer em minas abandonadas, submersas, quer no futuro, numa área emergente, poderosíssima, de mineração nos fundos submarinos. Portugal tem uma plataforma a maior da Europa, uma área maior que o Brasil, e há potencial, a tecnologia tem a que chegar a um nível de maturidade, de eficácia e da rentabilidade económica que permita utilizá-la na extensão de matérias-primas. Nós fomos reconhecidos a nível europeu, merced da atividade passada, e até de participar neste momento num outro projeto europeu chamado Vamos, que é um projeto com 12 parceiros europeus, para a exploração de minérios em minas submersas. Portanto, as nossas competências e a nossa credibilidade em áreas como robótica, sensores, comunicações subaquáticas e a capacidade de integrar essas tecnologias todas para montar sistemas avançados, foi reconhecida e foi por isso que fomos convidados para esse KIC, para esse Knowledge Innovation Community a nível europeu. E como é que se vai desenvolver esse processo de extração e, no fundo, o que é que esta maquinaria robótica toda pretende fazer? A Europa defronta-se com um grande problema e é por isso que investe fortemente nesta área. Essa tecnologia ainda não está totalmente concluída? A tecnologia, há tecnologia aplicável e utilizada e comprovada em muitas áreas, mas a tecnologia tem que ser testada e tem que caminhar no sentido de ter tecnologia cada vez mais eficiente e mais eficaz. A razão pela qual a mineração foi praticamente abandonada na Europa, há mais de 30 mil minas abandonadas, foi por razões de rentabilidade económica e de impacto ambiental. Era mais fácil, era mais barato, era mais eficaz simplesmente importar. Agora, o problema de recursos escassos de determinadas matérias-primas, da dependência no fornecimento de países com instabilidade política ou países, digamos, em traspas, não confiáveis para esse abastecimento, faz com que a Europa volte a considerar esta área das matérias-primas como uma área muito importante, porque, exceto o plano de energia, a Europa importa 95% das matérias-primas de que necessita. Daí, justificar-se este esforço europeu em que nós participámos, juntamente com outros, dois esforços, que é reciclar e materiais substitutos. Mas há casos em que reciclar e materiais substitutos não resolvem o problema e precisamos da mesma das matérias-primas. Hoje em dia, as tecnologias permitem maior precisão da extração, modelos de mineração muito mais sofisticados, portanto, é possível minerar com maior rentabilidade económica e com muito menor impacto ambiental desde que a tecnologia esteja disponível. E a Europa quer desenvolver essa tecnologia. Esses 120 parceiros europeus, institutos de investigação, empresas e universidades, estão a colaborar, vão colaborar num projeto de enorme dimensão para desenvolver tecnologia, para esta ação de matérias-primas em muitas vertentes. Estamos a falar de tecnologia que tem que ser muito resistente e que tem que ter determinadas características. Estamos a falar de maquinaria sofisticadíssima, em que são... para ir até às profundezas do mar? Para ir às minas abandonadas de uma forma muito mais precisa e com muito menor impacto ambiental, para ir recuperar as minas submersas e para a mineração dos fundos marinhos, em que se sabe que há grandes recursos, mas em que se colocam outros problemas complicados. As pressões altíssimas, a alta profundidade... Essas são as grandes dificuldades com que se defrontam. Essas são as pressões... O problema das comunicações subaquáticas é outro problema. hoje em dia, a comunicação hoje em dia é facílima, instantânea, a quantidade de informação que se pode transmitir é brutal, mas... De baixo de água? De baixo de água é completamente diferente. Como é que contornam essa dificuldade? Há tecnologias várias de... obviamente que estão a ser testadas, que são utilizadas muito, por exemplo, na indústria petrolífera, na perfuração de altas profundidades, portanto... Mas é preciso outras tecnologias cada vez mais avançadas. Tecnologias com fibras óticas, outras tecnologias, e é por isso que a Europa está a investir fortemente nessa vertente. E ainda vai demorar algum tempo até chegarem a uma fase final dessa tecnologia robótica? Vai, digamos que o processo é incremental. O primeiro passo, por exemplo, que é um projeto que está hoje em dia já em curso, é de mineração em minas abandonadas, submersas. Muitas das minas, após serem exploradas, foram neutralizadas, inundando-as. E hoje em dia, como há minério e há tecnologia para recuperar esse minério, o problema está em minerar a mina submersa, sem extrair, sem ter que extrair a água, que seria muito complicado, do ponto de vista ambiental terrível, muito nocivo e muito custoso em termos energéticos e económicos. Portanto, a solução é melhorar a mina abandonada e inundada como se fosse o leite de um rio, por exemplo. Como se fosse, no fundo, o leite de um rio. A tecnologia para fazer isso hoje em dia já existe e está a operar e a ser testada. Em Rio? Fazem testes em Rio também? Estão a ser feitos testes em Rio e em fundos marinhos de pequena profundidade. Porque uma coisa é o mar Báltico, por exemplo, com 60 a 70 metros de profundidade. Outra coisa é a nossa plataforma que rapidamente a nossa zona económica desce a centenas e milhares de metros de profundidade. Portanto, as dificuldades tecnológicas são completamente distintas. Mas existe tecnologia. Nós temos um projeto um projeto de observação, que é o projeto Turtle, com uma empresa portuguesa, a Silva Matos, da Metáloga Mecânica, em que também uma empresa portuguesa participa, inclusive, da tecnologia, das estruturas mecânicas para serem acopladas à tecnologia robótica para monitorização dos fundos marinhos. Agora, é preciso que essas tecnologias todas sejam integradas para permitir a mineração dos fundos marinhos. São, como disse, mais de 100 parceiros de topo de 22 países europeus. E eu pergunto porquê que o centro de investigação, o Inesctec, foi o único parceiro português a ser escolhido. É o representante de Portugal, digamos assim, neste consórcio de matérias-primas europeu. O que é que acha que levou à escolha do vosso centro de investigação? Eu penso que é uma questão de competências complementares àquelas que existem a nível europeu. Obviamente que há outros parceiros europeus que também têm competências nestas tecnologias robóticas, sensores, etc, etc, etc. Mas nós somos considerados a nível europeu como tendo a experiência e a competência nessas áreas de robótica submarina pelos projetos todos que fizemos, pelas parcerias todas que tivemos com empresas e com institutos de investigação. E, portanto, vamos reforçar essa componente a nível europeu. E, como eu disse há bocadinho, muito importante é a capacidade de atacar a multidisciplinaridade. Os problemas reais, os problemas do mundo real são multidisciplinares e não se resolvem com uma só competência científica. Resolvem-se com uma capacidade de integrar diversas competências. E nós temos essa capacidade em muitas áreas científicas. Neste caso, a robótica precisa dos sensores, precisa das comunicações, precisa dos sistemas de computação segura para construir sistemas mais sofisticados, inteligentes e que possam realmente servir estes propósitos e estes grandes desafios. E estes grandes desafios, eu sei que há metas que já estão estabelecidas para 2020, verdade, deste consórcio? Há metas que estão estabelecidas para 2020, portanto, há um conjunto, digamos, de datas e de entregáveis, de tecnologias demonstráveis com dificuldades crescentes e com níveis de integração crescentes. Inclusive, há, digamos que há as metas do consórcio europeu e há as nossas metas enquanto país. Há outros projetos em que nós estamos, por exemplo, com a empresa de desenvolvimento mineiro e com consórcios nacionais e nós também temos que colocar a agenda portuguesa dos interesses nacionais no seio destes desenvolvimentos europeus. Portanto, as metas são tornar a Europa, em termos genéricos, crescentemente independente da importação e com uma capacidade tecnológica na mineração que também foi perdendo porque deixando de utilizar as tecnologias na Europa nas suas próprias minas vai perdendo a capacidade tecnológica porque deixa de... As grandes empresas passam só a exportar tecnologia mas é preciso também saber utilizá-la, contextualizá-la e esse é um objetivo europeu. É não só recuperar matérias-primas mas também recuperar a sua posição liderante na tecnologia nesta área. E a par disso a atividade económica. E naturalmente sempre... Estamos a falar também da criação de inúmeros empregos. De inúmeros empregos, exatamente. Um potencial enorme. Muito bem. Doutora José Manuel Mendoza, agradeço imenso a sua presença neste Mentes que Brilham. O Mentes que Brilham de hoje fica por aqui. Já sabe, regressamos na próxima semana às 23 horas aqui no Porto Canal. Espero por si. Tchau. Tchau.